Oi, se você gostar desse vídeo, sabe o que você pode fazer para ajudar? Pode curtir o vídeo clicando no joinha embaixo dele. Ah, e também pode compartilhar com os amigos, assim mais gente conhece esse canal e mais vídeos legais a gente pode produzir. Já é uma super ajuda. Valeu e vamos para o vídeo. O som e a mídia. Saudades de quando o Moto G era estéreo. Isso não voltou mais, mas de qualquer forma aqui a gente tem um áudio externo na frente, o que já é bom, na minha opinião. E não é ruim, ainda bem. Por ficar na frente tem boa amplitude, não fica abafado e fica sempre direcionado para você. Além do mais, é uma saída bem grandinha. É alto, não super alto, e estoura um pouco no volume máximo, mas não cai demais para os agudos, embora tenha poucos graves. Os foros de ouvido que vem na caixa são simples, mas até que agradaram. Não tem aquela claridade de som, aquela amplitude, mas tem um bom volume, bom estéreo e vai servir bem para quem quer escutar música no dia a dia. Música É normal ao One Seg, porque a gente vê, quem tem TVzinha One Seg sabe que é uma qualidade ruimzinha. E com Full Seg você consegue pelo menos uma qualidade SD ou até uma qualidade HD, que é muito legal. Tem um adaptador de antena na caixa, nela você pode conectar o fone de ouvido também. E no geral funciona legal. Ele também tem rádio FM que funciona inclusive com essas antenas. Para vídeos, a tela de 5,5 polegadas IPS agrada, e mesmo não tendo as cores fortes de uma AMOLED, consegue entregar boa fidelidade, brilho bem razoável, e no geral uma boa experiência tanto para vídeos como para jogos, onde a pegada é boa. Deitado, o aparelho solta o som só de um lado, mas mais uma vez, como é frontal, já ajuda bastante. Ele reproduziu vídeos em Full HD sem tropeços, mas não quis passar nenhum em 4K. A bateria e o armazenamento. A bateria teve um upgrade legal, passando para 3.000 mAh, não removíveis, e com a otimização do sistema, tudo deu uma melhorada. O Marshmallow traz, em seu modo puro, o modo 12, que de certa forma desliga os apps quando a tela está desligada, melhorando a duração da bateria. Em um dia normal, com redes sociais como Facebook, Snapchat, mensageiros como WhatsApp, Telegram, e-mails, navegação, vídeos, jogos e músicas por streaming, dosados ao longo do dia, dá para dizer que ele chega muito bem a umas 15 horas, um dia inteiro, né? A TV digital faz cair um pouco para umas 13 horas. Em uso mais intenso, sem estar no Wi-Fi e sem no 4G, esse número cai para umas 8 horas, ainda um bom resultado, ainda mais com esse tamanho de tela. O carregador que vem na caixa não é o Turbo Power da Motorola, embora esse modelo tenha suporte a esse tipo, né? Esse Turbo Power vem no G4 Plus, que também tem suporte a isso, mas ainda assim é uma versão um pouco mais veloz que a comum, tendo 10 watts. Um normal, um carregador normal, tem 3 watts e meio. Então, esse carregador aqui, ele é chamado apenas de carregador rápido da Motorola. Com ele foram 6% de bateria em 10 minutos, 10% em 15, 21% em 30 minutos, 43% em uma hora, e o 100% só chegou depois de 2 horas e 40. A diferença em relação ao Plus é enorme e deixa ele até meio lerdo na carga, vamos dizer assim. Mas, como é uma bateria grande, a gente talvez até perdoe. O armazenamento é o mínimo que a gente precisa hoje em dia, 16 GB. Desses, 9,3 GB estão livres para você usar. Também tem um slot exclusivo para microSD, com capacidade para até 256 GB, espaço de sobra para mídia e arquivos pessoais, podendo também, com o Marshmallow, transformar o SD em memória interna. Apenas, se você for fazer isso, fica o aviso de, por favor, comprar um SD, um microSD bem veloz e de uma boa marca. Então, na nossa conclusão, a gente tem como prós, né, a favor, o fato de ele ser, pelo menos na minha opinião, muito bonito e fino, ter uma TV digital embutida, full seg, e uma boa duração de bateria. Contra, o processamento não evoluiu muito, ele é praticamente um Moto G13 de São Turbo, apenas 16 GB de armazenamento, e o carregamento que não é muito rápido. Então, esse daqui é o novo Moto G. Alguns gostaram da evolução, outros choram porque queriam um Moto G barato das primeiras gerações. Primeiro, eu falo de novo, não tem exatamente a lei do bem, está aí oscilando para cima e para baixo, o dólar não está tão alto, mas ainda está alto, tem imposto, etc. Comecem a se interessar por política, acompanhar o que está acontecendo, que esse quadro muda, eu garanto. E outra, compara ele com a primeira geração, e você percebe que não é só ele que não é mais desse jeito, como o consumidor não quer mais daquele jeito. Ninguém mais quer tela de 4, 4,4 polegadas e meia, 1 GB de RAM só, 8 GB de espaço, nem você quer isso. Moto G é mais tendência do que popularidade agora. Eu ainda acho o Plus mais custo-benefício. Se eu for escolher entre um e outro, a gente vai ter um comparativo dele junto com a 7010, mas se fosse para escolher entre o G4 e o G4 Plus, eu iria de Plus, adiantando já aqui o comparativo. Ainda assim, por pouco mais de 1.100 reais, o Moto G4 é uma opção legal para quem usa bem o cartão de memória, não faz questão do sensor biométrico e precisa e gosta de uma TV digital, ainda mais uma de boa qualidade. É Lenovo, mas ainda é Motorola. Com o Lenovo tentando uma linha vibe diferente da moto, foi mantida a essência dessa linha que foi tão popular no Brasil, e isso traz duas ótimas linhas para uma mesma empresa. Isso é muito legal. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. a gente terá em breve o comparativo entre o Moto G4, Moto G4 Plus e o Lenovo A7010. Se você já estiver vendo esse vídeo daqui a um tempo, vai estar aí em cima na exclamação ou na descrição para você ver o comparativo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com os miguxos para o Eu Testei continuar crescendo. E a gente ficou então aqui com a resenha do smartphone Lenovo Moto G4, o modelo XT 1626. Tchau, tchau. Uou, 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 espera aí, antes de você sair desse vídeo, se liga que o vídeo ainda não acabou, você viu só um pedaço dessa resenha. Aqui em cima, na exclamação, que você vai ver aqui, ou aqui embaixo na descrição, você vai ver que tem o link para a playlist completa para você ver todos os vídeos. São poucos, é rapidinho para você ver tudo sobre esse aparelho. Então, não sai sem ver o resto, tá? Tchau, tchau.